E aí pessoal, Fábio aqui da área, voltando aqui com o Detonado de Valkyrie, Profile 2, Silmeria. Bom galera, vocês podem ver, a gente só tem 8 minutos aqui nessa fase e é bem chatinho pra poder pegar tudo, galera. Pra falar a verdade, eu treinei um pouco aí e não consegui pegar todos os itens. Então, obrigatoriamente, eu no caso, né, vou ter que voltar aqui, enfim, você que estiver acompanhando o meu Detonado e quiser seguir por ele, você também, obrigatoriamente, vai ter que voltar aqui, porque é uma fase longa, você tem que ficar indo e vindo, só tem 8 minutos pra você fazer tudo. Dá tempo? Deve dar, galera, eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu só sei que eu não tô conseguindo, pra mim não tá dando tempo não. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que der pra pegar, principalmente uma Sea Stone, que tem um dragão aqui que tem ela e eu gosto dessa Sea Stone. Então, eu vou tá pegando. E como vocês podem ver, galera, eu vou tá evitando batalha, porque como eu vou voltar aqui, e aí eu não vou ter esse negócio de tempo pra me encher o saco, aí eu vou batalhar com todo mundo, entendeu? Mas nesse momento aqui, eu prefiro evitar batalha. Ah, é, galera, é segunda, não, é terceira vez que eu tô gravando vídeo, porque já deu errado duas vezes. É chatinho esse troço aqui, papo sério. Tem situações que eu vou ter que lutar, começa aqui, tá, galera? Mas, ah, vai tomar no seu cu. Eu vi que ele não quebrou aquela merda, mas ele ia me ferrar. Tem situações, como eu disse, eu vou ter que lutar, aquele bicho ali eu vou usar ele como trampolim. Então, pra não correr o risco de eu quebrar, sair do gelo e eu cair em cima dele, eu vou lutar com ele primeiro e depois eu uso ele como trampolim. Porque às vezes eu erro quando eu tô pulando, e quanto mais tempo você perde, maior risco dele sair do cristal e você ser surpreendido. Então, o melhor é você batalhar com ele e daí você tentar fazer. Vou fazer isso aqui que eu vou fazer, que é o... Eu chamo de parkour, né, mas não é bem parkour, não, enfim. É a maneira de chamar essa parada aqui que a gente faz com rótulo, né, sei lá como é que é o nome dessa flor. Eu tenho que vir aqui e pegar as troças aqui, tá? Vem aqui, pega esse negócio. E aqui não tem jeito não, aqui a gente vai pegar um poiso mesmo, tá? Mas já tira aqui, ó, pega aqui, ó. E tira. Aqui em dois ou três momentos eu vou estar com poiso, porque não tem como eu fugir disso. Aqui pulo os bichos, se achar que é chato pular, que não vai dar, encara eles. Ah, tá, eu esqueci. Aqui, galera, como vocês podem ver, ó. Deixa eu sair, voltar um pouquinho. Bom, vocês podem ver se é o percurso que eu fiz, tá? Eu tô aqui nesse tal de bode aqui. Tem um dragão aqui em cima, galera, eu vou voltar nele já já. Primeiro tem que, esse, essa, essa sistone que eu acabei de pegar, eu tenho que botar lá atrás, lá na, seguir aqui, botar lá na frente. Eu só tenho que lembrar aqui o caminho, entendeu? Porque ele mexe, eu erro. É, acho que é pra cá mesmo. Ok. Eu quero pegar alguns itens e essa sistone desse dragão. Pelo menos essas coisas eu tenho que pegar. O que der pra pegar, eu vou pegar. Beleza. Botou aqui, galera. Ok, a gente vai poder lutar agora com o dragão. O que é que acontece? Esse dragão, ele tá com uma sistone que eu quero, que ela impede que a gente tenha encontro. A não ser quando a gente tá nesse nosso cinza aqui. Esse negócio cinza aqui, ele impede que qualquer sistone funcione. Olha o dano, olha o dano, olha o dano gelo com o lado errado. É, mas aqui nessa área aqui normal, aquela sistone que eu coloquei, ela vai impedir todas as outras. Que tiverem, lógico. Na área, né? Acho que a gente usa, acho que não impede não. Mas a que estiver afetando a área, ela impede. E o dragão, ele tá com uma que impede. Aqui eu vou lutar, galera. Deixa eu ver. É, essa batalha eu vou mostrar. A gente vai ver muito essa batalha lá em Asgard, lá em Valhalla. Mas eu vou tá mostrando já aqui agora. Ok. São elfos, tá, galera? Os elfos aqui... Ah, vai tomando cor, tá bem perto aquele negócio. Então eu vou atacá-la mesmo. Pra atacar esse cara aqui de cara, que é melhor. Eu tava falando, são elfos, tá? E aqui, eles são tipo guardiões. Eles protegem aqui o caminho que leva até Asgard, né? Vamos lá, galera. Finalmente, vamos lá enfrentar o dragão. Dessa vez, vai. Eu errei duas vezes. Dessa vez, eu acerto. Como eu tava falando, galera, ele estaria brilhando se eu não tivesse colocado essa seastone. Aí você bate, bate nele e você não consegue enfrentá-lo. Mas agora ele vai tá normal, porque a seastone tá impedindo que a dele funcione. Galera, não é um inimigo, assim... É... Dravo, mas também não é um inimigo pra se brincar, não. Ele tem uns ataques bem chatinhos, então toma cuidado com ele. Ah, cara, de novo eu fiz isso. No outro vídeo eu fiz essa mesma merda. Aí de novo eu fiz a mesma burrice. Foda, né, cara? Match especial nele, tá, galera? Porque quanto mais rápido matar, melhor. Não porque o tempo do... Não pelo fato do tempo ali que a gente tem com o Hulk, não é isso não. Na batalha esse tempo ele para. Mas é porque o bichinho ele é chato, ele tem uns ataques fortes. Então não dá pra ficar brincando com ele agora, não. Cara, ele tá sem caldo e mesmo assim ele consiga me acertar, é, mano? Deixa eu ir pra frente. Fala que eu vou tomar o... Como é que é o nome? A budeca que eu esqueci agora, mano. Eita, eita, eita. Eita, pô, pô. Viu, galera? Enquanto ele tirou de dano, milhada vai vomada. Pô, bichinho escroto. Ainda não, blá blá não. A gente vai quebrar a cara dele. Eu não consegui quebrar a cara dele. Acerte. Bicho forte. De novo, bicho. Para com isso, bicho. Acabou de usar essa merda. Tem vergonha na cara, não? Tá tentando quebrar e dropar item dele, mas não deu certo não, passei. Bom galera, esse aqui que eu quero, tá? Ela, ela, ela nega os encontros, vocês vão ver agora que eu não vou batalhar com ninguém. E eu espero que tenha uma árvore lá no finalzinho, aquela árvore que a gente consegue aprender, né? Pra eu aprender essa bodega aqui. Bom, tem bastante tempo, tá galera? Dá pra ir de boa, só que eu vou tentando fazer um percurso que eu possa pegar itens ao mesmo tempo e ir pra saída. Pra até vir aqui, é, eu vou reto, essa área aqui eu não abri, então eu vou reto. Você vai chegar, em algumas dessas áreas vai chegar o momento que você tem que descer e tal, pra poder prosseguir, entendeu? Ó, aqui por exemplo, acho que eu vou tomar o... o Poison, eu acho. Ou não, né? Eu não sei. É tá, não tomei não, beleza. Vou mostrar pra vocês, ó. Frentei o dragão lá na última, não tô vindo pra cá. Essa aqui, por exemplo, é fechada, mas acho que tem um item ali no final que eu vou pegar. Eu acho que tem, né? Não tenho certeza não. É, beleza, eu tenho. Ok. Dali, eu já fui, ó. Já fui ali, ó. Todo. Tem essa área, essa área de cá, essa área preta ali eu não fui, entendeu? Mas eu não vou arriscar não, galera. Eu vou deixar pra completar esse mapa depois. Porque o tempo fica muito curto. Tá vendo ali? Aquela área toda ali embaixo, eu não fiz, entendeu? Sei lá, na minha opinião, não dá. Não dá pra fazer, porque é só oito minutos pra fazer essa área todinha, pegar os itens. Eu acho complicado. Então, realmente, o melhor... É... 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 Eu vou pegar esse item agora, acho que não tem problema, não. É... 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 Nós podemos fazer isso. A nossa vontade não pode ser sozinha tão rapidamente. Aqui é o item É um arco, galera Ele é até um pouco melhor do que eu estou usando Mas ele não tem especial, então ele não é melhor Pelo fato dele não ter especial Ele se torna o item inferior Só trocar de lugar com esse cara ali Não tem problema Aqui acho que não tem nada Então vamos continuar Aqui eu vou prosseguir até o final Aqui no final acho que tem um item Depois eu volto Dá tempo, tá galera? A gente está com 3 minutos Então dá tempo, não está muito longe da saída não Ah tá, não é um item não É um fóton Ah tá, isso não quero nada Esse fóton ele espalha as bolas De uma vez só, aquelas 3 que a gente ataca Ele taca as 3 num ataque só E ele espalha todas elas É meio escroto isso Entendeu? Bom galera, eu estou com o tempo Tá, mas eu não vou arriscar Poderia até ali, ó Mas eu vou deixar esse papo a fazer depois Eu vou prosseguir aqui que aqui é o final, tá? Final é triático Mas tem ainda mais uma sala, eu acho Sei lá, mas aqui a gente está indo para o final Estou com o tempo? Estou Dá para ir? Até dá, galera Não vou dizer que não Mas não estou muito afim não Esse é o... Esse é o... Se eu acabar... Se eu acabar perdendo muito tempo ali O Ruf vai morrer de novo Já morreu duas vezes Estou afim de morrer de novo Aqui é o final Saída, tá? Cheguei aqui tranquilo Consegui pegar as paradas que eu queria Tomara que aqui tenha Como eu falei, uma árvore Se não estou ferrado Então beleza, galera Saindo aqui vai rolar um vídeo, tá? A... A lista vai se sentir melhor E o próprio Rufus Nessa área aqui Ele também... Ele também fica seguro Porque aqui a gente já está quase em Asgard Em Asgard O... O tempo parece que para Para todos os seres As almas, sei lá Eu não sei explicar Mas por exemplo Aqui ele já começa a sentir melhor Como se ele estivesse Respirando oxigênio Como se ele estivesse sem ar ali dentro E aqui ele está respirando Tá vendo? Funcionou Funcionou Depois do vídeo Eu vou cortar, tá, galera? Para o vídeo Para esse vídeo aqui Essa gravação não ficar muito longa Ela vai ficar curta, tá? Mas eu prefiro curta Do que muito longa É, beleza Me fodi Ah, que bosta Mó tempão para pegar a parada E não aprendi Galera Bate aqui Que você vai recuperar Life e tal Qualquer status negativo Acho que vai sair E aqui tem um save game Galera Eu vou prosseguir Eu ia cortar o vídeo Mas eu vou prosseguir Vamos lá Foi bem rápido Então vamos embora Aqui a gente vai enfrentar Algumas batalhas Olha, se eu só dar uma pausa E já volto, galera Desculpa aí, galera Pausa Mas é aquela situação das runas Que eu estou aprendendo aí Esses crios Então vamos lá Vamos embora Aqui a gente vai ter Algumas batalhas, tá? Elas acontecem do nada A gente vai parar E vai batalhar Mas nas condições que eu estou Acho que Tá tranquilo Só o último O último, né? O que é o boss mesmo Vai dar um pouco mais de trabalho Mas com as armas que a gente tem aqui, né? Não dá tanto trabalho não Então vamos lá Então vamos lá Bateu, ó A gente bateu com uma parede Aí aparece o inimigo O caso aqui vai ser mais elfos A maioria é que a gente vai enfrentar bicho também Não tenho certeza não Mas vai enfrentar bicho também Eita porra Vai virar paçoca Desse jeito Tá bom Ele não vai Ele não drop Cai, fica igual uma madeira Ele não dropa item não Ele só dropa item Enquanto está vivo Depois que morre Acho que ele não dropa mais item não Diferente do Do Dos bicho Não é que dropa item Enquanto está Mesmo depois de morto Esse daqui não Esse daqui morreu Já era Se bem que eu não sei Dropa item não Não sei se ele ainda estava vivo Beleza O chefe é aquela Aquela mulher ali Na arqueira Mas acho que ela não apresenta Muito perigo não Mas vamos lá Porra Tomando essa porrada Que ela não apresenta não Tá bom Tá bom Deixa a mulher cair no chão Ela apanhou muito Peguei um Um arco aí Um ball Galera Deixa eu ver se é melhor Que o meu Acho que não Acho que eu já peguei Esse troço lá Lá na floresta Dos elfos Falei Já estou usando ele Então Paciência Mas eu peguei uma Cadê Pegou uma armadura nova Cadê essa armadura Essa aqui Não 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 Eu juro que eu peguei uma armadura nova Ah tá Essa aqui Só serve pra fight Entendi Mas eu acho Só serve pra fight não É Heavy water Eu acho Light water Parece que eu não uso Vai ser um Três batalhas Tá galera Essa aqui Aí vai ver um bicho Ó Batemos de frente Acho que agora é um bicho Depois vai ver um boss Ó Falei É aquele bicho Que a gente enfrentou Lá na Aldola Lake Eu acho É bem interessante Mas aqui Acho que ele não vai estar Tão chatinho Quanto lá Não Até porque As nossas armas Estão mais chatas Do que os ataques Eu acho que é um bicho É um bicho É um bicho Tá resistente Não morreu Não morreu com ataque não É Bom Deixar ele me bater Que eu quero recuperar Meu Como é que é o nome? Apenas Tá na minha cara Vem vermelho Apenas Eu vou pro outro lado Que eu quero ver se eu Ah Espada de atrás De mim Eu quero ver se eu pego Os itens Desse lado de casa Eu não peguei nada não Tá aí Vai brincando Que eu vou arrebentar A sua cara É De princípio Duralpaitis Desses bichos É difícil Como de costume É sempre chato Duralpaitis Vai ficar legal Mesmo quando a gente tiver Um life acima Acho que do 9000 Acho que é isso Aí Tem uma paradinha Que eu aprendi na internet Eu vou estar ensinando Pra vocês aqui também Que é Life 777 Acho que é 777 Aí dá pra dropar Item 100% Bom Aqui vai rolar um vídeo Aqui a gente vai encarar Aquele camarada Que falou com o Rufus Lá Quando o Rufus Tinha passado Pelo portão Ele vai estar aqui Nos aguardando Ele já é um inimigo Mais perigoso Eu tinha até Que Eu tinha que ter Estido meu life Agora dei mole Mas deixa pra lá É só encher agora Aí ele fala Muito Não sei se ele fala Muito inteligente Aí pergunta Mas o que O que um humano E o meu Elf Teriam aqui Pra resolver Aqui em Midgard Não Em Asgard Aí ele chama Ele fala Você sabe Quanto ridículo Você parece Aí o Rufus Ninguém te perguntou O que o Rufus E o Rufus É só E o Rufus Tá velho Eles são guardiões Tá vendo Dessa Desse Desse Dessa ponte Aqui Que a gente Tá passando Bom Deixa eu me recuperar Porque os ataques Dele Não é igual Os ataques Do povo Maluco Aqui não É um Os ataques Mais chato Tinha que ter Me recuperado Antes Mas agora Já é Deixa pra lá Detone Esses Esses Vassalos Aqui São mais Tranquilos Ok Agora o outro Pronto Agora foca no cara Mas deixa eu me recuperar De novo Eu lembro Que o dano Desse Cara Chato Entendeu Ah Esse foi Meu controle Galera Pelo Que esse Meu controle Puta Que pariu Faz umas paradas Que eu não consigo Entender Olha o Olha o Gritinho Da 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 Um Cachorrinho Eu quero ficar na lateral Dele Tá Galera A Minha intenção É tentar Drop a item Dele Porque eu não sei Se ele Dropa Alguma coisa Aí eu tô Tentando Drop a item Dele Mas Tá Dando Muito Certo Não Eu também acho Que o meu Meu emulador Deve também Tá dando Umas falhas Porque De vez Enquanto Tá travando Pera Bicho Drop aí Alguma coisa Fé da Puta Eu lembro Que ele tem Um especial Galera Do jeito Que eu tô Enrolando Aqui Ele vai Acabar Usando O Lacho Não Sei Atacar De frente Seu Merdo O 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 Porque, apesar de ter sido rápido lá, aquela caverna lá com o Rufus morrendo, né? Foi rápido, mas juntando com esse aqui não deve ficar tão curto o vídeo, não. E eu vou voltar lá naquela caverna, tá, galera? Aí eu vou fazer ela completa, o que ficou faltando, melhor dizendo, né? Eu vou estar mostrando. Mas aí, ó, pra quem estiver acompanhando o detonado, tem que juntar esse próximo vídeo que eu vou fazer com aquele lá pra saber quais são os itens que tem lá naquela caverna pra pegar. Porque tem item que eu já peguei. E eu não vou ficar mostrando de novo os itens que eu já peguei. A não ser que eu erre, né? E mostre novamente. Mas fora isso, o que eu lembrar eu não vou mostrar de novo. É bem bonito aquele cenário. Pra época os jogos já tinham um gráfico bonito, né? E o Valkyrie Profile 2 não ficou atrás, né? Os gráficos ficaram muito bacanas. É um jogo de Playstation 2. Um console que pra época, né? Ele já entregava já uma qualidade de imagem e tal. Muito boa. Comparando ao Valkyrie Profile 1, né? Com certeza, muito boa. Ele vai sentir, ó. Ele vai sentir a presença agora. Ela tá falando aqui que se a alma de Brahmas, ou aquela orbe lá que foi trazida pra cá, Se não voltar, se não voltar, Midgard vai ser aniquilada. E aí ela tá preocupada. Ela pergunta, né? Só a ordem. Com a destruição de Midgard, a Asgard irá sofrer também, né? Mas ele tá cagando. Ele quer que Midgard se exploda. E ele chama de um simples sacrifício, né? Todo o mundo dos humanos. Por isso que eu não gosto desse cara. Aí ele vai sentir a presença dos dois. Ó, sim, eu consigo sentir. Mesmo agora eu consigo sentir essa alma insolente se aproximando dos meus domínios. A alma insolente que ele fala é o Rufus e a Alisha. Mas principalmente o Rufus. Porque o Rufus representa um perigo real pra ele. Tanto é que ele vai pegar a arma que ele... A arma que ele tem. É um dos tesouros, né? Um dos três tesouros mais poderosos existentes. Aí ele fala, isso tem que ser resolvido pelas minhas próprias mãos. Essa lança dele. Aquela orb, né? Dragon orb, né? E um outro tesouro que eu não me lembro agora. Eles se equiparam em poder. Pra mim a dragon orb, acho que é o troço mais poderoso, né? Se você for analisar pelo estrago que o Loki fez, né? Acho que é o troço mais poderoso que tem aquela arma lá. O cara acha que eu dou uma andada aqui. Eles tem um save game. Se não tiver... Ah, tem. Beleza. Então, galera. Vou parar o vídeo por aqui, tá? E daqui eu vou voltar, galera. Pra poder... Pra gente poder terminar lá... Ah, não. Mito, mito. Não, não posso, galera. Agora que eu lembrei. Se eu voltar agora... Vai ter aquele tempo do Rufus. Ah, é mesmo. Ah, tá. Então a gente não vai voltar ainda, não, galera. Eu esqueci disso. A gente vai ter que voltar depois. Então, falou, galera. Obrigado aí pra quem tá acompanhando o detonado, tá? E até o próximo vídeo, galera. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.